Criaram um novo jeito de dar GG em 6 minutos com o Arauto Novo. Olha essa jogada! Difícilmente, TP, 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 solta o Arauto pra valer com o Minion e vamos pra cima. Toma, 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 toma. 6 minutos, 7 minutos bateu. GG anunciado na ranqueada. Vamos assistir esse vídeo porque nós tentamos fazer isso ontem, eu ainda não vi o vídeo. Quero ver pra fazer melhor e conseguir representar isso aqui numa ranqueada no Raelo, tá? Nós estamos no Grão Mestre já. Vou dar play com vocês aqui. Vamos assistir o vídeo completo e vamos ver se realmente é GG, se não é. Ele fez GG com os dois tipos de Arauto, tá? E é isso que eu quero ver nesse vídeo de agora na prática, como é que ele fez. É com Renga. Nós testamos ontem pra fazer algumas... Pra ver o que ia dar, se dá pra substituir algumas coisas. Eles usam TF, Renga e Sion, o trio. E dá pra você fazer na ranqueada com qualquer outro boneco lá. Dá pra você usar também, tipo assim, no lugar do TF. Mas o TF é muito bom. Não tem jeito. Se você tiver no mid, é muito bom. A gente tava tentando fazer com o ADC. Dá pra fazer na botlane também, em vez de fazer pela top. Só que também é um pouco mais difícil. E o que mais sentimos dificuldade foi na hora do gank. Tá vendo que o jogo vai normal, vai rodando normal. O Renga tá farmando normal também. Ah, por que que só funciona o Renga? Nós testamos o Jax no lugar do Renga. Ele não leva a torre tão rápido. O Renga tomou um nerf por causa dessa quantidade e velocidade que ele demora pra levar a torre. E por que que só agora... Esse vídeo foi gravado antes do nerf do Renga levar a torre. Mas ainda funciona igual, tá? Nós testamos aqui e funciona igual. Só que ninguém puxava muito essa estratégia antes. Porque o Renga tava fraco. Então ficava difícil você jogar com ele depois. Mas agora o Renga tá forte. Então você consegue jogar com ele mesmo dando errado. Beleza, o Renga tá chegando aqui. Nível 4. E agora vai tentar o primeiro gank. Hum, era contra um timo. Aí ficou muito fácil de matar, né? Ai, ó. Ó, kill no timo. Morreu não? Caraca, ficou com um de vida, morreu não. Mas ele vai ter que sair. Ó, os caras não foram pra torre. Ó, o Céu se matou ali. Pra tentar levar a torre. O Renga vai pra briga. Se matou também. Esse aqui vai funcionar. Se o Renga fosse na torre ali, vocês iam ver o quanto ele levar aquela torre já de pancada. Eu não entendi porque ele foi brigar. Beleza, ok. Vai voltar a farmar. Caraca, ele puxou até o top 1, ficou ali, né? O top 1 Renga, né? Caraca, esse top 1 Renga aqui é... É da edição do vídeo, mano. Ele mexe, ó. Pô, eles podiam tirar esse top 1 daí, né? Vai ficar aí no meio da tela esse tempo todo aí. Tudo bem, vai. Ok. Farm normal. Eu tô assistindo o vídeo completo, cara. Pra gente ver o que que eles fazem, pra gente não errar e poder melhorar essa estratégia. Que eu vou trazer, tá? É, eu até gravei o vídeo que a gente quase conseguiu. A gente fez um que a gente levou T3. Estouramos o Nexus. Ó, fomos pro Nexus, estouramos o Arauto lá. Só que o Kock tava de pacote, ele matou o Arauto. Nós não tiramos nem de 100 indivíduos, né? Ok. Foi pra briga de novo. A torre lá em cima, o Simon tá levando. Ah, as outras vezes também. Uma coisa que dificulta muito. Por incrível que pareça, nós fizemos umas 4 vezes ontem, ou 5. E duas delas, ou três delas, eu não lembro. Tinha um 7 no top. Meu irmão, aí não morre. É muito difícil divear 7, cara. E eu de Simon. Você tem que trocar com ele, o Heng é vir matar. Nossa, aquele murrão dele atrapalha muito. Hum. T1 caiu. Um dos 4 minutos. Ok. O Simon fez o que ele não levar. Mas claro, fez o que ele não levar em cima de um time. Se fosse um 7, não levava, né? O Heng ia ter que ter ido lá de novo. E o Heng é só farmando, 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 farmando. Ok. Easy. Agora eu acho que ele vai fazer arauto. Caraca, mas esse jogo tá bom pra eles fazerem isso, né? Katarina e Timo. Só que o Heng é novo que tá tão forte. Tá tão forte que ele mata qualquer coisa, cara. Ó, esse Heng aí demorava, filho. O bicho já tinha estourado os dois ali. Três. O Sion vai pra torre? Deixa eu ver. Acho que o Sion vai pra torre e eles vão pro arauto. Ó, o TF veio junto. O bom desse arauto é que a galera não quer contestar muito ele. Então é mais de boa você fazer sem ter problema. T2. Agora, hein, time? T2. Foi pra cima. Eliminaram o Timo. Não dá pra daivar ainda. Não pode soltar o arauto. E agora tem que levar T3 e... Wardar e dar B. Por quê? Porque tem o escudo do Nexus. Não dá pra levar com o escudo. Não, o Sion se matou. Ok. Já botaram um ward. Dois ou... Três wards. Ok. Ah, nós descobrimos também. Parece que não dá tanto tempo pra dar TP. Eu não lembrava disso. Um de cada vez nos negócios. Então tem que ter três wards. Ou o TF pode ultar lá, né? Ou ir andando. O Renga pode ir andando também com ult, alguma coisa do tipo. Mas é bom ter os wards. Todo mundo comprou o teleporte. E agora é esperar o tempo de... Ninguém tá lá. Olha lá. Prepararam o teleporte. Foram. Um, dois, três. Renga chegou. Botou o wards dentro da torre. O Sion já foi pra cima. Olha o T2 que arranca. O time ainda tava lá. Olha o time querendo quebrar. Gigi em seis minutos, cara. Ah, não tem nada de mais. E eles vão fazer de novo, tá? Eles fazem várias vezes. E eles fazem uma com uma bolinha também. Só que a bolinha é mais difícil. Porque ele precisa de quatro players. Aí o trio fica complicado. Deixa eu pular aqui um pouquinho esse aqui. Vamos ver. Aqui tem dois minutos ainda. Quero ver se esse é da bolinha. Quatro minutos. Vai nascer o Aralto. Deixa eu ver. Olha lá. Já conseguiram levar o top também. Encontra quem tá no top agora. Deixa eu ver. Vane. De novo. Outro range, né, cara? O problema dessa estratégia no Grão Mestre é que não... Não pega range no top. É muito difícil alguém. Acho que depois do Grão Mestre eu só peguei uma Kayle que ele quis fazer range e se ferrou muito, entendeu? Acho que... Não, esse não é bolinha também não. Ó, o Lee foi no negócio. Vamos ver. Contra a Vane aqui o que acontece. Oi? O céu jogou pra trás. Mataram. Já era. Easy. Bom demais. Aí tem outra coisa. Teve uma das partidas que nós não conseguimos fazer. Porque... A partida do negócio... Porque os caras subiram. Subiu um brown do negócio. O ADC e o Sup. Nesse caso, o nosso era o mid. Esse tem que ficar embaixo pra chamar atenção também, saca? Pros outros caras não subir. Porque senão também dificulta tudo. Ó, lá vai ele de novo. Essa tá mais fácil, hein? Boob S vai ser antes dos seis, hein? Antes dos sete, quer dizer. Antes dos seis não dá. Ó, o Céu se matou. Ward, ward, ward. Perfeito. É, os três tem que tá com o Ward. Não tem jeito. O que que eu vou fazer, Red? Eu vou fazer, Red, porra. O gatinho foi... Ah, velho, o quê? Ah, que vontade de ter mic aqui, né, cara? Pra falar com todo mundo do time. Pô, o gatinho não é resetão, não. Por que que eles não querem dar GG dessa vez? O que aconteceu que eu não tô entendendo? Alguém tá... Alguém deve estar precisando de farm pra farmar a bota. Errou alguma coisa, eu acho. Ou ele quer fechar um item com a bota, eu acho. Deixa eu ver. Fechou o item. Ah, acho que ele é isso. Ele quer fechar um item e a bota pra fazer alguma coisa. Ó, três, dois, um. Foi, foi, foi. Aralto dentro do next tem que ser, ó. Tá vendo? Pra entrar. E o Sion já entra com a cabeçada. E eles vão, dois caras tentando defender. Morreu rapidão. Esse quase não deu, hein. Esse quase não deu, vocês viram? A maquineta quase foi. Tá, vamos ver com a bolinha. Quero ver com a bolinha agora. Esse também é com maquininha. Deixa eu ver. O próximo... Tem vários. O vídeo vai estar na descrição, tá? Dos caras fazendo. Ó, esse é com a bolinha. Vamos ver. Caraca, é contra um Garen no top, é isso? É, contra um Garen no top. Hum, esse aqui é difícil, hein. Vou até assistir quase tudo. Gatinho tá lá. Lembrando que isso aqui ficou mais fácil de fazer, tá? Por causa do... Por causa do... Do Renga tá muito forte agora. Esse aqui, o Renga tava nerfado ainda. Vamos gravar esse vídeo. Ó, não levaram a torre até os três minutos. Não levaram ainda a torre. Vamos ver o que esse Saiyan vai fazer pra levar essa torre, né? É um Garen. O Renga desceu. E é o bolinha. Não sei se... É que aqui eles têm como... Comunicar, né, cara? Eu acho. Nossa, tem chatear lá também, né, cara? Ô... Meu Deus. Arruma isso, Riot. Coloca aqui no Brasil também. Como eu queria, cara. Poder jogar no chatear. Bora, 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 bora. Vamos ver o Garen ali. É difícil, hein? O Garen limpa hoje. Muito fácil, hein? Olha, ligou o chate. Já falou. Fora pra cima do Garen. Vamos focar só na torre mesmo. É, foram na torre, foda-se. O Garen limpando lá. Aí, tá vendo o que eu te falei? Sete é de jeito nenhum que o Garen fez, filho. Vem pra tranquilamente. O negócio que o Saiyan também, ó. Tá nem aí. Vou morrer? Não tô nem aí. Morreu não, ficou, viu? Tem que levar a T1 antes do objetivo de qualquer jeito, ó. T1 no chão. Deu certo. Resete. E o novo Arauto. Agora bolinha. Será que ele tá falando com os caras do time dele? Só pra pegar a bolinha. Entriu, eu sei que ele tá. Só que eu acho que ele tá explicando o Gragas, a estratégia. Porque ele vai precisar que o Gragas pegue a bolinha também. Ele tem que ser quatro bolinhas, pelo que eu entendi, que os caras falaram, pra quebrar o Nexus. O Garen vacilou, hein? Isso aqui é elo baixo, certeza, cara. Isso é elo baixo, porque... Não tem muito como fazer... Os caras ficam se matando, assim. Ó, pegaram tudo. Tem que levar a T3 agora. Ó, aí, ó. Os caras não vacilam demais. Hum. O TF é muito bom, porque dá pick-off nos caras. Quebraram a torre. Ward, ward, ward. Colocaram? Colocaram só um ward, você vê? Dois, né? Tem um ward ou dois? Acho que tem dois. Alguém vai ter que vir andando. Alguém não, são quatro caras, né? Vamos ver. Ó, agora todo mundo tem que pegar as bolinhas. Vamos ver quem vai pegar. Hum! Mas, peraí. Não é nem isso, não. Vão ser três bolinhas. Não vão ser quatro, não. Então, três bolinhas vão quebrar. Então, pegaram uma. Pegaram lá do meio. Ó, o Renga tá com uma. Confirmar. Me falaram que era quatro, mas três parece que quebra, então. Ah, o do Renga... É, só tem três. Deixa eu ver se o Gragas tá com bolinha. Ah, tá. São quatro. Quatro mesmo. Então, quem ficou com o Arauto não foi o Renga. Foi alguém que não foi nas torres. Nossa, achei mais difícil. Vocês vão andando mesmo, ó. Foda-se. Flechou, foi pra cima do Nexus. Bolinha no Rexos. Bolinha no Nexus. Bolinha no... Nossa, isso é difícil. Isso é difícil, hein? Quatro bolinhas e muito hit pra quebrar. Isso é difícil de fazer. Mas deu certo. Levaram também, cara. Complicado, hein? É? Tomar GG assim deve ser ruim. É, eles só fizeram uma vez com dar bolinha. É muito difícil. Com quatro caras, quatro bolinhas juntas. Tem que estar tudo muito certo. Ó. Ó, minha opinião final... É, tem vários vídeos lá. Aqui tá o final, a build de Renga. Essa é a build nova que tá rodando mais, tá? Essa build com sedenta e trindade. Por causa que o Renga agora tá batendo bastante no crítico. E essa build de letalidade que a galera tá fazendo menos. A galera tá fazendo mais de crítico aqui por causa do... Eles soloaram. Tá muito forte o Renga novo. Depois eu faço um vídeo só sobre o Renga novo pra vocês. Mostrando como é que a galera tá jogando. Mas... Testem aí, testem aí. Eu vou testar. E assim que eu conseguir fazer alguma vez, eu trago o vídeo pra vocês, tá? Mas... Se vocês querem ver as lives também... Eu fiz live à noite, ontem. E vou ver se amanhã eu faço de manhã de novo pra vocês. Fechou? E aí, gostaram? Cinco minutinhos de... GG. Difícil fazer no LL alto. Mas vamos tentar. Valeu. O vídeo tá na descrição pra vocês assistirem completo aí se vocês quiserem. Falou. Fui.